Salve, salve família! Começando um vídeo novo no canal, certo? E rapaziada, nesse vídeo, vamos dar início ao projetão da Mix aí, certo? Como eu falei pra vocês, a Mix do nosso projeto aí do Lixo ao Luxo, demorou? Só vamos pegar umas paradas aqui no carro e é o seguinte, só vai se inscrevendo aí no canal se não for inscrito, mano. Mas ó, já me acompanha no Instagram também, que eu posto tudo lá, lá você consegue acompanhar meu dia a dia e acompanhar as coisas mais rápido, tá ligado? Que muitas coisas eu posto lá e aqui demora muito pra sair. Vamos meter marcha, vou pegar a Mixona, vou levar lá na oficina do meu parceiro, mas é eu mesmo que vou mexer, tá ligado? Vou levar pra lá, só porque lá tem tudo, pra ficar melhor pra mexer do que fazer tudo aqui na garagem de casa. Aí família Mixona, já trouxemos aqui pra oficina, já arranquei o para-lama, certo? Desmontar tudo agora. E aí Tico, será que vai dar muito trabalho isso aqui? Esses caras ficam com vergonha. Já era, metei a chave aqui, deixa só o quadro o bagulho. Aí rapaziada, já desmontei ela inteira, certo? Esqueci de mostrar o antes, mano, mas dei uma lavadinha aqui mais ou menos só pra tirar o grosso. Porque o bagulho tava como muito sujo, mano. Olha esse motor, isso que eu limpei, ainda tá sujo, tá ligado? O bagulho tá como encrostado, mano. Acho que tava muito tempo sem lavar, mano. Mas já dei um talentinho mais ou menos aqui no quadro, que tava pura terra. Certo? Já ficou bem melhor, mano. Aí agora, família, dá aquela olhada geral, vê tudo que vai precisar comprar, certo? E depois vim trocando. Buxa do quadro elástico, vou ver se eu meto o bacalhau de 160, tá ligado? Aí vocês vão acompanhando aí que eu vou mostrando tudo pra vocês, mano. Mas no primeiro passo, era esse. Desmontar ela, certo? Dar uma limpada aqui nessa parte da frente aqui de chicote também, que eu nem limpei. Guidão, vou trocar, por isso que eu nem dei muito talento aqui. Certo? Tem uma limpada mais ou menos só aqui, ó. Já era, já deu outra cara, já. O bagulho tava triste. Mostrei como que tava antes lá no meu Instagram, mano. Quem quiser acompanhar lá, tá ligado. O link tá na descrição. Certo? Agora vamos ver o que a gente vai ter que comprar pra bicha aqui. Depois fazer a lista. Comprar. Meter marcha, né? Depois montar tudo. Será que tinha aqui de isolante, rapaziada, no chicote? Tá dando uma limpada aqui, mano. É, amanhã eu venho isolando, tudo bonitinho. E aí, família? Já estamos aqui no outro dia, certo? Já dei aquele talentão no chicote. Passei a fita em tudo aqui que eu falei que ia passar. Deixei bonitinho. Pá, até aqui na frente, né? E aqui, ó. Já tô instalando o... Adaptando o plug do painel da 160, mano. Aqui, ó. Se vocês for olhar, mano. Bate tudo cor com cor, ó. Certo? Só esse aqui que eu tive que dar uma longada no fio, porque o fio tava pequeno. Mas é a mesma cor também, ó. Vermelho e branco, você joga no vermelho e branco. Depois só tem que ver qual contato que eu vou pegar lá de 160 pra adaptar aqui. Mas o bagulho é sem erro, mano. Pra colocar o plug no chicote das mix. Tudo mesma cor, ó. Certo? Só vai sobrar esse aqui que é, acho que, do contagiro. E esse aqui que é do velocímetro. Que não vai ter no chicote da mix, tá ligado? Mas depois eu acho que eu vou pegar um sensor tamborzinho. Que aí essas pedigalinhas aqui já tá adaptadas lá, ó. Com o bagulho na roda, certo? Pra marcar a velocidade no cabo. Fechou? Agora eu vou pegar a bateria que tá ali dando a carga. Colocar aqui. Ou o painel. Ou o contato. E ver se já vai tá ligando. Aí, já coloquei a bateria no bagulho. Aquela adaptação aqui do plug. Agora bora fazer o teste, né? Coloquei o contato aqui só pra nós ligar e ver. Não é desse. Eu vou até gravar. Porque se não der certo, já vai pro vídeo. Ó o bagulho, moleque. Funcionou funcionando, hein? Painelzão de start. Pelo. Ligar de novo, né? Só pra confirmar. Zero, filho. Agora é só isolar. Tudo bonitinho aqui, ó. E marcha. Ó o Tico Motos trabalhando um pouquinho. Broizão. 160. E o Rock'n Roll opocando, tá ligado? Ó o do frango. Só fazendo um rolo. Ó lá, ó. Trocando peça, ó. Esses caras, esses caras embaçados, viu, mano? Aí, família. Já mandei um Prime aqui na mesa superior de 160, tá meio cansada. Eu vou pintar ela, certo? Só vim com a gente a preta, filho, daqui a pouco. Dá mais uma mão de Prime aqui pro bagulho ficar no jeito. Pintar com a mão esquerda aqui, vai. Vai dar merda, hein? Dá um talentão aqui, deixa nova, né? Mostrando aqui, rapaziada, um pouquinho das peças que a Yuu Motopeças mandou pra gente, tá ligado? Que eles também fechou com nós nesse projetinho aí da Mix. O que eles não trabalhavam eu comprei, certo? E é isso, mano. Já vou deixar a indicação aí pra vocês, mano. Deixar todos os links aqui na descrição, certo? Se precisar de qualquer tipo de carenagem pra moto, acessa lá que eles têm o melhor preço, fechou? E segue eles no Instagram também. E é da ligada, tem que fortalecer quem fortalece é a gente, mano. Eles já mandaram peça aqui pra Pretona 160 e fortaleceram no projeto da Mix também, mandando o kit completo pra ela aí. Certo, rapaziada? É, rapaziada. Outro dia aqui já mexendo na Mixzona. Atirei o quadrilástico aqui, trocar as buchas, dei aquela lavada, né? Mais ou menos. Certo? Deixar zero. E não dá pra ficar gravando porque, ó, mano, suja tudo, né, pai? Olha o bomba, online nos trampos. Cara, depois que faz, mostra. E certo, só montar na moto. Agora já vou trocar as buchas do contra-choque também. Ficar tudo novo. Olha a roda. Essas buchas, no caso, é aqui, ó. Tirar isso aqui pra fora. Olha só, as buchas aqui estavam boas, hein? Tudo dividindo no meio já. Olha, rapaziada, já fiz a frente aqui, ó. Tá com a mesa de 160, já troquei o rolamento da caixa de direção. Agora só montar o resto. Já não foi, mas eu coloquei o paralama aqui. Nem precisava pôr agora, mas eu coloquei o novo. Já peguei outro banco também. Porque o banco dela, cadê o banco dela? Tudo rasgado, mano. Cadê o banco mesmo? Tá aqui, ó. Certo? Vou mandar logo um novo. Isso aí, família. Fazer os bagulhos e gravar é ruim, tá ligado? Mas, ó. Já tá com o pezinho, manopla de cargo, guidão. Já tá bem adiantado aqui, ó. Manete, pá. Colocando ali daquele lado. Bomba tá dando um talento aqui no pezinho. Senão ia ficar muito pra fora do guidão. Tá fazendo aquilo ali porque coloquei o pezinho aqui, ó. Ele tá ficando muito pra fora do guidão, tá ligado? Tá comendo uma parte pra ele ficar mais justinho, ficar mais da hora. Né, rapaziada? Mais um dia aí, mexendo na bicha. Eu coloquei as carenagens aqui da traseira. Falta só o olho de gato. Com a de elástico eu já coloquei o protetor de corrente aqui da 160 também. Só tá faltando uns negocinhos que vai aqui, ó. Que tava sem na moto. Acho que por isso tava dando mais jogo ainda. Tem que comprar, por isso que eu não montei. Fiz a adaptação que tem que fazer aqui pra pôr o tanque de 160. Tem que pôr aqui pro lado. Esticar o fio aqui da bobina e pôr ela do outro lado. Montei tudo aqui em cima. Retrovisor. Retrovisor, pezinho de PCX, manopla de cargos, punho, pá, manete, tudo novo. E a frente eu não coloquei porque não chegou o contato ainda também. Certo? Senão ia ter que tirar tudo depois. E o paralama também já tá aí no lugar. Fechou?